Vamos embora, mano do céu, segura, olha lá, meu Deus do céu, o cara é puxando as rodas pra frente, ó, eu tô de fuscão, mano, é o Baja esse aqui? Ó, a gente acelera, ó, os caras já antecipou sabendo que eu ia vir pra cá, mano, os caras é safado, segura na mão de Deus, uh, fusquinha, esse Baja aí é potente, é, o Baja é bom, filho, anda bem, hein, velho, se não tá na S2 aqui, não? Ih, capotei, deixa eu ver, S1, ah, deve ter start, S1 pra cá, ó, o Baja bugueando, Baja bugueando, vai lá, Gajinha cabuloso filho, cabuloso, o Bajinha, ganhando em mim, galera, vocês estão gostando dos videozinhos do F chased corrizen 4 e não só foriodo em 5, pegou, pegou, vulgu, 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 vulgu velgano, vulgu, vulgu, vulgu. Olha ele aqui ó, nas casas, vai bater, vai bater, bateu, bateu, bateu e ninguém pegou, pegaram, 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 o S1000, tá com o S1000 Clark, Clark, eu peguei, peguei, cadê ele, vem em mim, vem em mim, vem em mim, Doji Han, é pra Raimundo É, eu venho de outro capote, não, tem, tem também a música do Doji Han, tem, cadê o, tá com o Clark? Eu tô te seguindo, tá lá embaixo lá, vem formiga, vem em mim, vem em mim, meu Deus do céu, peguei, peguei Nossa, que forte, ele bateu, vai bater sem querer, nossa, escapei na cagada, velho Ué, quase capotou ainda É, cadê o S1000? Alguém bateu no trator? Que a ideia foi... Ai, o boy bateu Pegaram? Pegaram não, né? Não, não, não Se eu esticar o braço ali, pegava É mesmo, velho Deixa eu sair daqui, vamos pro outro lugar Ah não, é, aqui é o festival Segura a fusqueta Mano, os caras tudo vindo atrás dele Não, relaxa É só a ideia, não É, pois é É não Tem mais andulação o mapa do 4, né, velho? Uhum Depende do local, é Cadê ele, velho? Valeu, S1000 As cabritas É ovelha, burro Caraca, ninguém pega isso não? Tá bom, hein? Não, ele tá se fazendo que difícil Vagabundo, sabe? Não, pegou, 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 pegou Pegou Pega Pô, velho, quase que não pega, velho Ia ser lindo, brother Ia Pior que ia Acabou Pegando pertinho, foi freio Ah, ele rodou Passou direto Passou direto Ah, nossa, passava direto Que que veio? Tá com quem? Não, pegou, pegou o S1000, pegou S1000 S1000, S1000, S1000 Lembrando que essa série, galera, vocês deixam nos comentários Quem ficou mais tempo fugindo, beleza? Pelo drible mais bonito foi o meu Pão meu Deu um zerinho Ai, formiga Peguei, peguei Fica a formiguinha Formiga até agora, acho que ficou mais Não, foi eu e ele Eu fiquei muito Filha da polícia Oh, coelhinho Cadê a formiga? Bateu na árvore Virou macaco Meu deus, você vem cá, formiga Vem cá, formiga Não peguei Pegou? Não é possível, cara Não pegaram, velho Não, eu passei num fiapo seu, formiga Você viu eu passando? Eu vi Ai, eu quero ir pra cá, velho Uma coisa que eu bato, que é certo, é árvore Você gosta, né? É, ué É, ué Eu também não É, mochete, pega o bichinho lá É difícil, cara Vai, Lloyd Vai, velho Não consigo não, meu jovem Vai, bate na casa Ele também Daí é fogo, gacete Fogo, gacete Eu dei ele Aqui, ó Nossa, mano Ele bateu na árvore Na casa Eu nem vi, velho Usei a casa onde eu falo Ninguém pegou Pô, esse 1000 me atrapalhou, velho Eu peguei, mas tem tempo Se não tiver tempo, o gastrite me pegou Não, tem tempo não Não, tem tempo não Bateu peito Bateu peito Bateu peito Bateu peito Vem cá, português safado Aqui, ó Tá pra cá Ah, agora eu vou pegar Venha, venha, venha Ai, velho, nem ferrando Bateu na árvore Fumiga Fumiga pegou de novo Eu peguei o óleo Eu peguei o óleo Fumiga, toma banho, cara Vai ficar outro, vai Tomou uma banho aqui, ó Na água aqui, ó Tomou uma picada do formiga É Ó, Fumiga, aí ele gosta, hein Toma cuidado É Pica de novo Pica de novo Ó, é um só fulmino Como eu Mano, eu bato muito em árvore, cara É impressionante Ó, aí ó o formiga O formiga é o que tá ficando Pegou? Não Não, pegou não Não? Ah, tá Eu não vi, eu não senti o controle vibrar Nem o que tá indo pra isso Pegou agora o gastrite Pegou o gastrite Pegou o gastrite E eu peguei o gastrite Ah, mas nada os cara E eu vou pegar o zói Vai nada Eu vou pegar o zói Pegou Pegou o zói De novo formiga, que porra Formiga tá ou sem formiga Formiga tá no habitat natural dele aqui Pois é Ah Eu vi Peguei 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 por trás primeiro Tá com o coelhinho vai Cadê o coelhinho? Cadê? Cadê? Foi embora já, safado É uma pegação Peguei por trás Caraca Pois é E ele picou o Lloyd também Pela frente Pois é Pega o pombo Pega o pombo Pega o pombo Tá com o coelho Vai lá na frente Vai coelhinho Certa ele Vai formiga Cheguei Não pegou não Peguei Eu vi Eu vi faz isso Porradão É bugado Tem um porradão na sua porta dianteira Pra direita Sim Beleza Porta dianteira Beleza Acabou Acabou né Vai a porta do carona Aqui é ruim É quatro portas Então é dinheiro que ter Desiste Desiste não Pô Pense que o Eliminator Não dá É Lloyd Você gosta tanto de Eliminator É É tipo Eliminator Não é não É tipo Eliminator Não é não É tipo Eliminator É tipo Eliminator Bem ladinho Aí ó Pronto Valeu Lloyd Já pega dele Pega dele Pega dele Deixa ele ficar lá Eu ia pegar Eu ia pegar Eu ia bater no castro É só pra deixar ele brincar um pouquinho Pega dele Não deixa ele pegar muito não Deixa ele ficar muito bem ó Tá bom Vocês vão ver o que eu vou fazer Cara Ó Foi pro outro lado Ele tá indo pra A Só que ele vai bater na árvore E eu vou pegar ele Onde ele é? Absoluto Ó Ó Acabou bonito Você fez dois bater na árvore Segura Segura Ah Que 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 é isso? Que 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 é isso? Bate na árvore Ó Seu carro tá bom Lloyd Ah Tá andando pra porra Você tá fazendo isso de fio Aqui ó Deixa o pé aqui Ah mano Essas árvores Eu vou te falar um negócio Calma aí velho Ó Formiga Caceta Ele bateu na árvore Ah Peguei Esse animal Pega essa Esse animal Ai o garreinado Esse animal pegou? Tá com Lloyds Loids Tá com Lloyds Cadê o Lloyds? Eu bati no gaspite Ele bateu em mim O S-M-L- vai pegar Pegou? Tá com quem? Tá com Lloyds Ai Lloyds Quase que eu pego O carro dele é muito pequeno. O carro dele é bom, velho. O carro dele é bom, igual o Guelinho falou, ele fez charme. É um gosto, né? Que graça de graça. Caraca, tá brincando em Ziggy. Ah, ele se desviou ainda, velho. Nem ferrando, velho. Ai, que desgraça. Agora desviou, bonito. O carro dele anda bem na... É, o carro dele é bom, velho. Chegou. Chegou. Agora eu não sei com quem tá. Eu bati no coelho. Era coelho? Bateu uns três em mim. Para, Kenga. Ai. Gastrite, gastrite. Gastrite, gastrite. De novo. Nossa, gastrite. Pegou pra quê? O gastrite não fala, não tem boca. Tem que falar. Vem cá, gastrite. Vou te pegar agora. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Peguei, foi madeira. Caralho, de bater no meu toba, cara. O pior de tudo é quando o cara vem pra pegar o cara e pega você. E tira do prumo. Do prumo. Beleza, olha aí. Tá gastrite ainda? Ah, ué. Ah, não tá mais. Ele bateu, ele bateu. Peguei. Ele lagou. Um quem? S1000. S1000, S1000. Tá, tá, tá. Cadê ele? Mano, eu não sei quem tá ganhando. É, a galera vai decidir, né? Eu ganhei. A galera deixa uns comentários aí quem ganhou. Se for pelo trampo, o Lloyd mandou bem ali. Eu dei S1000, já me perdi dele. Ah, tá ali, peraí, olha. Coitado que ele. Foi mal. Pegou a formiga. Peguei, peguei. Ele tá me arrastando. Eu não peguei mais ninguém, velho. Olha que lugar bonito, formiga. Mais de trigo aqui pra... Vem cá. Vem cá, formiga. Vem ver se tem um pinzeiro aqui. Que milharal, velho? Formigueiro. Tem um trigo aqui do nosso lado. É trigo. É um trigueiro esse aqui, velho. Calma aí, SM. Eu tô no prumo, velho. Ah, o bagulho desliza demais, velho. Essa miséria aqui, ó. Ah, é um caminhão. Ó, então, um azul pegou. Wadawada. É o Ghost, pegou. Ghost. Só que eu peguei. Pegou o gastrite e eu peguei o gastrite. Ai, corre não. O coisa pegou e o outro pegou o outro que eu peguei. Caiu no meu colo, na verdade. Não foi mérito meu, não. Um bateu no outro, sobrou e ele desbarrou. Vem pra direita, Zoya. Vem pra direita. Direita? Meu Deus. Ah não, direita é o lago. Eu sei. Meu Deus, perdi o controle, velho. Perdi o controle, velho. Não tô vendo nada, velho. Ai, droga. Ele bateu... Ai, eu também bati. Isso, vem pra cá. Ai, que desfiada. Desfiada. É... É um exílio. Ah, não vou ficar aqui não. Aqui é mó rabo. Aqui é muita árvore. Caramba, velho. O bicho foi embora lá, ó. Volta aqui. Ai, tá voltando. Quase. Ah, o Lloyd pegou. Pega o Lloyd. Deixa ele, deixa ele não. Que isso, cara. Cadê o Lloyd? 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 O jogador dele é pequeno, né? É, ele não tá com uma Hylux. É, ele não tá com uma tracalada, né? Ai. Fazendo, velho. Vaca, moleque. Enquanto o Lloyd foge nas árvores, o Lloyd vai nas árvores. É. Safado. Ele é igual de madeira. Nossa passei lindamente ali nas madeiras. Agora vai complicar tudo, agora complicou moleque! Eu tô chegando capotando. Meu deus me toparam lá em baixo, velho! Me toparam lá em baixo. Cadê? Tá com o Lloyd ainda? Vai assistir, vai assistir! Você viu onde eu fui parar? Eu tava capotei o Corse. Eu bati no árvore, fui parar no livro. Cadê ele? Tá com o Lloyd ainda. Tá. Eu não consegui me virar. Olha lá galera, tá todo engraçadinho, pega ele! Eita, pulou! Sai o Gatriz de novo, Gatriz! Só o Gatriz que pega, velho! Caramba! Pegou? Ele é pegador. Dá pra gente fazer o esconde-esconde na pedreira ou... Qual é o outro que a gente faz na pedreira? Esconde-esconde. É, esse aqui virou um pega-pega na pedreira. Galera, 16 minutos. Ó, deixa nos comentários quem vocês acham que ficou por mais tempo. Temos um cambio na pedreira! Temos um cambio de-escondo e a frente! Vá, tale, become. Veja. . Obrigado.